SoFlyer Pois é que não se способa A sans�� não começou Se ainda não tem sido A bluda os orç Blickos Ditos que estão nascido no Valley Os prudentes Druck irlumine SoFly Fly free I am a free hand Living in my faith Eternity is my death Now that I am to it Can't ever be rooted My soul remains insane I am a free hand 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 A turnê chama The Soul Remains Insane Começou aqui porque o disco saiu tem duas semanas Como a gente está todo mundo aqui O equipamento está aqui, os holds estão tudo aqui Ficou mais fácil começar a turnê aqui nos Estados Unidos O primeiro show foi em Texas dia 23 de abril de 98 Mais uma 14 Depois que ele terminou Ele fazia Whatever Acres de uma erstada M scriptures Tipos� Tipos Que isso Isso que é o lance meio que legal até do SoFly, aumenta, aumenta a responsa, mas aumenta o tesão também. A gente está começando agora, então ninguém sabe qual que é da gente. Ninguém conhece eu ou o Roy, o Logan conhece do Machine Head e tal, mas é uma coisa assim, nós estamos começando a escrever agora a nossa história, o SoFly. Então tem que dar um tempo para o pessoal entender qual que é da gente, o que a gente está propondo, qual que é a nossa história. Eu percebo que a vida vai rápido e você tem que viver o momento. Então, para mim, eu não vou ver nada aqui e falar sobre isso, o resto da minha vida, o que aconteceu em Ser Couture. E ser um malvado f***. E ficar assim, oh, man, eu estou chorando por dias, o que aconteceu. É só colocar isso atrás e ir para o futuro. A única coisa que eu tenho para dizer mesmo do lance inteiro é que o Igor é meu irmão, eu adoro ele, eu amo ele e a gente vai ser irmão de novo. Foi um lance que rolou, que rola briga com muitas famílias, família da Gloria, tem irmão que não falou com ela durante cinco anos, coisas desse tipo. Então o que eu penso é uma coisa de um tempo, a gente vai dar um, está dando um tempinho assim para esfriar a cabeça. O que eu penso é diferente do que eu estou acostumbrado, é legal. É um lugar quieto, um lugar quieto para ir. Não é um lugar grande de partida. Mas tem um bus de crew, então se você quiser ir lá. Ou um bus de snot, eu gosto de ir lá também. Eles têm um barco para mim no seu bus. Você quer ver o bus? Vamos lá, vamos mostrar para você. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Que é o novo cara. É o novo cara. É o novo cara, ele é cool. E isso aqui é o back louco onde faz um pouco de louco, que faz muita coisa de louco. Vamos mostrar para você isso real quick. Aqui em São Francisco, o dia que vocês chegaram é o dia 6 de maio. Ficamos no Flotel Phoenix, tocamos no Maritime Hall, cabe 1.500 pessoas. Próxima viagem, 357 de maio, 7 horas e meia. E nesse dia que rolou a Janko de Aluviapra do caralho. A gente ligou pra ele, um dia antes. Falou que ele mora em São Francisco, né? Ele já foi em 3 shows de Sepultura. Ele é com amigo da gente, gosta pra caralho do som e tudo. Mas nunca tinha rolado uma Janko ele. Ele ia no show, olhava o show assim. Nesse dia, no ensaio, eu tive a ideia de falar, o cara vai vir aí, vamos tocar com o cara. A gente aprendeu a música na hora, no soundcheck, que é a California Uber Alice. E a gente não sabia se ia rolar ou não, mas aprendeu a música assim mesmo, sem o vocal. Depois do show ele veio aqui no ônibus. E falou com a gente que ele tinha um, tinha uma crítica pra fazer sobre o show. Aí ficou todo mundo, porra. Aí ele falou, ó, eu acho que vocês tem que tocar mais Soulfly e tocar menos coisa antiga. Ainda é difícil escolher o que tocar, porque são 15 anos de carreira minha com Sepultura. Tem muito fã que vai no show até hoje, que é aí que tem ido em show da gente da primeira turnê. Ou então começou a ouvir a banda no Arise ou no Chaos AD. Então a gente tem que ter o problema, não tem tanto tempo. Não dá pra tocar três horas, né, ninguém aguenta. Então ele tem que dividir e tem que fazer, tem que chegar uma hora e falar, não vai dar pra tocar essa. Eu botei muita coisa minha, do meu coração, assim, na minha alma, no Sepultura. Então, isso aí representa muito pra molecada. Não é um lance que você pode, assim, um segundo antes de falar assim, Ah, vou dividir, não vou ter mais nada, não tem mais nada a ver com o passado. É impossível. É tipo Ozzy, tipo Black Sabbath. How many motherfuckers that are no nail bombing? That's enough to fuck shit up. This is gonna waste me a work. Fuck. Quando o Sepultura, em todas as coisas aí que eu fazia, velho, chegava pra mim e falava, Pô, vocês não tocam a nail bombing, toca uma música, pelo menos. E nunca rolou do Sepultura tocar a nail bombing, então a gente tocou uma ou duas vezes. Eu estou aqui para ver Soulfly e Max Cavalera. É por isso que eu estou aqui, por favor, por favor, Sepultura e Max, dude, porque eles estão cagando ass. Max Cavalera é realmente incrível. Eu tenho a CD, eu gosto disso. A lote de isso é muito tribal, como o disco Roots foi, mas ainda mais um pouco. E tem muita alma dentro de mim, muitas sentimentos, emocionais, é uma ótima album. O experimento desse disco é, para mim, muito gratificante. E trabalhar com pessoas como o Dena Samson B, drummers, e o Lucio, o seu trabalho de guitarra é realmente incrível. E trabalhar com o Mario C, que fez duas músicas, e vem da Bistie Boys. E depois, você tem o outro, que trabalha com outros músicos, Fear Factory, Deftones, Limp Bizkit, The War. Tudo isso trouxe muito mais para esse disco. E depois, você tem o outro, que você tem o outro, que você tem o outro, que você tem o outro. A gente sempre se conhecia como músicos, desde a época que eu trabalhei com Sepultura, 12 anos atrás. Então, a gente ficava sempre junto, fazendo demo, tocando. Então, eu e ele, a gente tem umas duas, três fitas com uma porrada de música, de cinco, seis anos atrás, até um mês atrás. Eu conheci o Max, um pouco de anos atrás, fizemos um remix para o Sepultura, que é o KSBC, que é o Refuse Resist. Eu não consegui ter contato com eles depois disso. Então, aqui e lá, eu performo com eles um pouco de vezes, fazendo o Hata Mahata, fazendo os vocais com eles e tudo isso. E aí, eles me chamam, um pouco mais tarde, e aqui nós estamos. No dia em que a gente tocou a primeira vez em Phoenix, eu, o Roy e o Max, gostei de dizer, holy shit, do caralho, cara, porra, do caralho. A gente ficou, desde aquele dia, falou, é isso, vai ser isso. Lúcio, que o álbum dele foi muito grande, ele nunca foi em um lugar. O último que eu vou fazer, é ir em um caminho, separar eles, ou seja. Eu lembro de Machinhead, eu usava em Machinhead, eu lembro de Machinhead. Eu lembro de Machinhead, eu lembro de Machinhead. Isso aconteceu em uma duas semanas, depois que eu deixei, eles me chamaram, eles me chamaram, eles me chamaram e me chamaram, e me chamaram se eu era para fazer isso, e eu disse que eu era para isso, e desde então eu fico muito feliz. Então, eu fui lá para Phoenix, eu fiz sete reuniões, e isso é tudo. Eu aprendi duas horas de música, o 8º dia foi um show, e foi muito a aprender, mas foi divertido, e foi legal. As you know, this is as good as New York pizza, I'll find out in one second. As good, not better. Not bad for California. Tastes good. O show é uma homenagem não só ao Chico Sainz, mas à Aldeina, que tem umas bem espirituales, nisso. Eu introduzi o Chico Sainz para ele, ele não conhecia. Aí ele pirou com as batidas, o maracatu, agora ele toca maracatu, é de maracatu. Aqui é a zona, isso aqui que eu faço gravação, quatro canais, velho, do caralho. Esse aqui é do Roy, baterista, bota os trecos dele, tem CD. Aqui é onde ele dorme. Aqui embaixo é mais guarda-roupa, aqui que a gente dorme, acaba virando o quarto da galera. Aí, velho, roupa de show que não deu para lavar, tem que se virar aqui mesmo, aí pendura as porra aí para secar para o próximo dia para usar de novo no show. O guitarrista é o Logan, a cama dele não tem nada, é aí que ele dorme. O tour manager, o Mark, dorme aqui. O Marcelo, rapadura, dorme aqui embaixo. E é isso. A gente tem na Bleed, que você é a música, tem o pessoal do Snotch, o vocalista do Snotch. Faz a parte que é o cara do Limp Bizkit, que gravou no disco de uma banda daqui. E o DJ, o DJ da banda de abertura, o Head P, que faz um scratch. Então penso que ela pode comer apenas. Eu quero tomar haz peep. impacte da banda da banda, como ele vai comer. Eu quero tomar do peep! Na Prejudice, o vocalista do Head P, que é o Jerry, que canta a parte que ela... foi feita no disco pelo Benji, do dubtle organised. Seja para makes sense! Pick for the nations! Prince of the nations! A CIDADE NO BRASIL 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 FAZER ALGUMAS MÚSICA COM ELE ENTÃO EU FALLEI ESSERIA LEGAL ENTÃO ESCOLHEMOS AGUMAS MÚSICA LÁ ELE FALOVAMOS FAZER A MÚSICA DO JORGE BAND HOJE À NOITE ROLOU UMA PARTICIPAÇÃO MAIS QUE ESPECIAL FOI DE SURPRESA MAS FUÉ SUPERLEGAL QUE É O MEIA NOITE O IRMÃO DELE O GIBI QUE TOCA COM SÉGIO MENES SÃO PERCUCIONISTAS JÁ TOCARAM COM O DAVID BOWE UM MONTE DE GENTE FERA GILBERTO GIL E RECENTEMENTE TEM TOCADO COM SÉGIO MENES MAS ELE ESTÃO SUPER AFIM DE FAZER TURNÊ COM A GENTE MÚSICA 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 A gente vai agora, semana que vem, a gente sai quarta-feira A gente vai pra Europa A gente toca com uma banda que chama Limp Bizkit Que participa do disco Começa o turnê em Manchester, na Inglaterra, vai rodar a Europa inteira. Aí a gente vai fazer o OzFest na Inglaterra e vai fazer uns festivais legais pra caralho que o Sepultura fez. O Dynamo Open Air na Holanda. Tá dando até uma ansiedade já agora. Vai crescer ainda. Nallkamaukas a Priiiica! Nallkamaukas a Priiiica! Nallkamaukas a Pritiila! Nall é o urman! Nallkamaukas a Prínpilitador! Nallkamaukas a Pritiila! Nallkamaukas a Pritiila! Nallkamaukas a Pritiila! Nallkamauka é causada por ali visitaîchi. . . .